Contando a história de um Ford F75, 1900 e Paulinho, 172 se eu não me engano Que é do seu Joaquim, o vô da Bárbara que está aqui ao meu lado Bárbara veio direto de Castelo No interior do Espírito Santo Queria aproveitar até pra agradecer neste Lata Velha que eu esqueci do VT Queria agradecer muito Nelson Mota pelo... Obrigado pelo... Contar um pouco a história das frenéticas Queria agradecer Denilson Companheiro genial na desmontagem do carro Véio, tô com saudade de você Boa sorte aí agora no Casório Tô feliz por você, pelo filho Te mando um forte abraço, sabe que eu gosto muito de você Denilson Obrigado pela gentileza de participar aqui do Lata Velha Mas enfim, ao meu lado Bárbara, a dona do carro que herdou do avô dela As amigas Camila Joyce, Raquel Celina e Rana Que dançaram brilhantemente as frenéticas A família ali atenta ao que está acontecendo aqui O irmão dela que fez o maior sucesso ali, né Rodolfo Pra você que está em casa, dá uma olhada no lixo que era o carro da Bárbara E agora com vocês Bárbara, vem aqui pra frente Tinha apelido carinhoso? Não Ficou bonito demais Em meio à Copa do Mundo da África do Sul Já que o carro é pra Que ela possa voltar a carregar o seu time de futebol feminino Campestre Pelos campeonatos regionais do Espírito Santo Quem sabe do Brasil inteiro a intenção foi construir um carro pro time Certo? Pra você e pro seu time O seu novo carro Pode entrar O seu novo carro O seu novo carro O seu novo carro Caraca! Que isso? Imagens do carro. Trabalho de restauração de todo o carro. Motor retificado, caçamba, step-side. Original de época, bancos capotês semelhantes aos originais. Pintura cama leão que muda de cor, uma das pinturas mais caras do mundo. Altos-falantes náuticos, DVD com tela retrátil, alarme, vidros e travas elétricas. Este é o carro do Campestre Futebol Clube. Venha, Bárbara. Caraca, velho. Dani, bananinha, vou no volante. Obrigado, Bananex. O seu carro, de cada lado que você olha, e conforme a luz, ele tem uma cor diferente. Dá uma olhada aqui dentro primeiro. Pode entrar. Bancos capotês. Olha o DVD retrátil. Entra, senta aí, mulher. Nossa, vida. O que é isso? Não tá incrível? Nossa, caraca. Que doideira. Enquanto você olha, eu quero falar com seu pai aqui um minutinho. Nossa, velho, o que é isso? Seu Joaquim, seu pai, o que que estaria achando do Ford F75 do jeito que tá agora? É, o Luciano, nem sei, nem responder, né? Você não conseguiu imaginar esse carro desse jeito? Nunca. O dia que ela começou, ainda deu expor nela, que eu ia fazer ela passar vergonha ainda. O dia que ela começou a escrever, falei assim, vamos fazer passar vergonha, eu não gosto. Falei, qual é ali um primo meu que tem começado, depois chamaram as meninas pra escrever a carta, né? Valeu a pena? Muito. Caramba. É um prazer ter ido na minha casa, a cena também. Ah, com o maior prazer com a sua mãe que eu fiquei conversando? Como ela chama a sua mãe? É, Zenayde. Eu mandei a senhora mandar um alô pra ela. Dona Zenayde, tô com saudade da senhora, um beijo pra senhora. Cuida dos porcos lá, hein, dona Zenayde. Bárbara. Oi. Tem mais coisa pra te mostrar. Mais coisas. Lá na frente o motor está completamente... Não é recalchutado, como é que fala? É... Retificado. Aqui atrás a gente colocou uma caçamba original. Vem aqui ver uma coisa interessantíssima. Olha atrás, olha os escapes. Olha a lanterninha traseira. E aqui atrás é o seguinte, é pra você levar o time todinho. Aqui você leva o time todinho, tem som náutico, então pode rolar um som. Aqui embaixo tem espaço pra você colocar uniformes e bolas. Aqui também, uniformes e bolas. Meninas, vem um cá pra testar a parte de trás, onde é que o time vai andar. Ó, que timão, hein. Fiquem à vontade, pode subir. Dá pra subir de salto aí? Dá sim. Deixa eu ajudar todo mundo. Vai. Uma. Duas. Olha o Campestre de Futebol Clube aí, embarcando na sua nave. Olha aí, ó. Que maravilha. Não ficou bom, Bárbara, pra ir em todos os jogos? Que maravilha, tá bom, hein. Não tá maneiro? Nossa, tá ótimo. Mas ainda não terminou, não. É? Não. Não precisa mais nada, não. Tá vendo teu engate aqui? Aqui é barba, cabelo e bigode. Quando você me falou que queria um carro pro time e me veio com esta relíquia, que é esse carro lindíssimo, a gente fez uma restauração mantendo as formas originais, essa foi a intenção do Lata Velha de hoje. O carro tá restaurado, pode carregar o seu time. Só que a gente achou que faltava alguma coisa, afinal, um time no nível do Campestre é o Real Madrid brasileiro feminino e ele precisava ter mais estrutura do que isso. Então, eu te convido a dar um passeio lá fora. Pode abrir mais uma vez. A outra metade está aqui fora. Quando você chegar... No campo, vai chegar o F75 com esta gloriosa carreta. Aí você chega e estaciona. E como que não passe de mágicas, acontece isso aqui. Vai! Essa é a carretinha. Chegou lá, abre geral. Monta em dois minutos. Nossa senhora! Cara, você é louco! É um vestiário móvel. A carreta transforma-se em uma loja de estampados de camisetas na hora. Kit completo para estamparinha. Um mínimo escritório com notebook, câmera digital, impressora laser, máquina de estampar, araras para mostruários, 100 camisetas e papel transfer para começar a trabalhar. Uniforme completo do Campestre Futebol Clube. Caraca, meu Deus! Que isso! Chegou no campo. Belíssimo trabalho da oficina, hein, gente? Chega no campo, abre a carretinha. Pode subir. Gramado. Uniforme completo do seu time. E como todo time que se preza, Real Madrid, Corinthians, Inter de Milão, você tem camiseta para vender na hora que você chegar em qualquer campo. Você pega as estampas, pode botar a estampa do Campestre, estampa do Brasil. Faz aqui no Silk na hora e vende as camisetas, o que vai gerar receitas para o seu time. Eu quero te ouvir. Mas vou te ouvir lá dentro. Antes a gente vai ver como é que era e como é que ficou.